Canoa de Vela e Irguil E anda perdida Sem encontrar companheiras O vento sopra nas farangas O sol parece um morango E o tejo baila com as vagas A ensaiar um fande Canoa Conheces bem Quando há norte pela proa Quantas docas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Canoa Por onde vais Se algum barco te ama a rua Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Canoa de Vela Panda Que vens da boca da barra E trazes naranja em branda Gemidos de uma guitarra Teu arraio esprendeu a vela E se adormeceu Deixá-lo Agora muita cautela Não vá o mar acordá-lo Canoa Canoa Conheces bem Quando há norte pela proa Quantas docas tem Lisboa Canoa E as muralhas que ela tem Canoa Canoa Por onde vais Se algum barco te avalua Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Vers, alex MODO AX AX Viva AX 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 Obrigado.